Quantas vezes eu clamei Me sentindo abandonado, muitas lágrimas eu derramei Nessas horas que eu vi a voz doce do meu mestre Tão suave e meiga a me dizer Filho eu estou contigo, sou o teu melhor amigo E estou vendo agora o teu sofrer Sou Deus vivo que te escuta, sou teu pai que te ajuda Em nenhum momento eu me calei Mas provei a tua fé e hoje te coloco em pé E prostrado não mais andará Então glorifica meu nome e adore Pois a vitória está em tuas mãos Por você ama os montes, eu derrubo as muralhas Faça o inimigo ir ao chão Sou Deus que te esforça contigo ou pra minha Te trago o renovo, tua vida é minha O teu choro acabou, teu lamento terminou E humilhado não mais andará Nessas horas que eu vi a voz doce do meu mestre Tão suave e meiga a meiga a me dizer Filho eu estou contigo, sou o teu melhor amigo E estou vendo agora o teu sofrer Sou Deus vivo que te escuta, sou teu pai que te ajuda Em nenhum momento eu me calei Mas provei a tua fé e hoje te coloco em pé E prostrado não mais andará Então glorifica meu nome e adore Pois a vitória está em tuas mãos Por você ama os montes, eu derrubo as muralhas Faça o inimigo ir ao chão Sou Deus que te esforça contigo ou pra minha Te trago o renovo, tua vida é minha O teu choro acabou, teu lamento terminou E humilhado não mais andará Então glorifica meu nome e adore Pois a vitória está em tuas mãos Por você ama os montes, eu derrubo as muralhas Faça o inimigo ir ao chão Sou Deus que te esforça contigo ou pra minha Te trago o renovo, tua vida é minha O teu choro acabou, teu lamento terminou E humilhado não mais andará O teu choro acabou, teu lamento terminou E humilhado não mais andará E humilhado não mais andará É gratuito, teu lamento terminou E humilhado não mais andará E humilhado não mais andará E humilhado não mais andará